Tem seis processos, artigo 8.500, 59, 03, 2012, 14. Resultado do reajuste tarifário de 2013 da Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende, consolidada após a homologação do resultado da primeira revisão tarifária da permissionária. Diretor relator, doutor Romeu Danzete Rufino. Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende, Série, sediada na cidade de Resende, estado do Rio de Janeiro, atende cerca de 4.136 unidades de consumidor, cujo consumo de energia elétrica representa uma receita anual de pouco mais de 5 milhões de reais. O contrato de permissão prevê a data de 22 de março de 2012, como a primeira revisão, o reajuste tarifário do primeiro ciclo de revisão tarifária, ocorrido em 22 de março de 2013. A revisão de 2012 e esse reajuste que estamos apreciando em 2013. Portanto, os dois atrasados. Em razão da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias, ter sido aprovado na reunião da diretora de 5 de março de 2013, após a data do processamento da primeira revisão tarifária, do primeiro reajuste e do primeiro reajuste tarifário após revisão, foi necessário, então, prorrogar a vigência das tarifas estabelecidas no reajuste tarifário de 2011. Ou seja, não se fez a revisão, porque a metodologia foi definida depois da data, que é março de 2012. Com o fundamento na resolução normativa 471 de 2011, estabeleceu o procedimento tarifário a serem adotados até a publicação da metodologia da revisão tarifária, as tarifas estabelecidas na resolução 1119 de 2011 da permissionária foram prorrogadas pela resolução 1267 de 2012 e, posteriormente, pela resolução 1488 de 2013. Em 16 de julho de 2013, com respaldo na medida provisória 579, convertida na lei 12.783 de 2013, as tarifas da permissionária, constantes da resolução 1488 de 2013, foram redefinidas para refletir os efeitos da renovação das concessões de geração e transmissão, além da redução de encargos setoriais e da retirada dos subsídios na estrutura tarifária. As tarifas foram publicadas pela resolução 1570 de 2013, representando um reposicionamento tarifário de menos 36,78%. Com o estabelecimento da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária, publicado na resolução 537 de 2013, posteriormente foram aperfeiçoados pela resolução 555 também de 2013, a primeira revisão tarifária das séries, com reposicionamento tarifário de menos 23,58%, foi homologada pela resolução 1670 de 17 de dezembro de 2013. Tendo em vista a homologação do resultado da revisão tarifária, a superintendência SRE produziu a nota técnica 51-2014, que apresenta os detalhes da proposta de reajuste tarifário anual de 2013 para a permissionária. É o relatório, Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de reajuste tarifário. Tem fundamento no artigo 29, 5º da Lei nº 8987, no artigo 3º, 18º da Lei nº 9.427. A previsão também está na cláusula 7 do contrato de concessão. A minuta de resolução homologatória foi examinada pela Procuradoria sob aspectos de legalidade. Entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, o reajuste tarifário anual foi apurado considerando as condições vigentes em março de 2013, porque estamos, portanto, falando de um reajuste de competência de março de 2013. E reflete a atualização dos ídolos de custos de permissionário, conforme regra contratual estabelecida no contrato de permissão. O reajuste tarifário anual médio da cooperativa aplicado sobre as tarifas homologadas na revisão tarifária periódica, levaria a um efeito médio percebido pelos consumidores cativos de menos 11,86% sobre as tarifas caso fosse aplicada em 2013. Quer dizer, que ele está atrasado. E esse 11,86% é composto pelos ídolos econômicos e financeiros, como demonstrado. Deve-se destacar que, por mais que o reajuste de 2013 seja calculado após a revisão tarifária extraordinária, os efeitos da RTE não farão parte do cálculo em questão, pois o reajuste se refere a um período anterior à RTE. A RTE foi antes da competência do reajuste em março de 2013. Foi depois. A tabela apresenta o efeito tarifário médio que seria percebido pelos consumidores atendidos em alta e baixa tensão caso o reajuste fosse aplicado. O resultado do reajuste tarifário é linear sobre todas as classes de consumo. Aí, alta e baixa tensão é o mesmo índice que vai perceber o consumidor de menos 11,86%. Perceberia se ele fosse colocado em prática. Em conformidade com o disposto na resolução nº 571, no atual reajuste tarifário, não foi realizada a abertura tarifária de acordo com a metodologia definida no submódulo do PRO-RETE, o que deverá ocorrer somente no primeiro reajuste tarifário não postergado, realizado após a homologação do resultado da revisão. A ser realizado esse reajuste em 2014, em 22 de março de 2014. Quando se adotará a estrutura tarifária da principal distribuidora supridora no cálculo da abertura tarifária da permissionária. A tabela seguida apresenta o item de custo que conduz ao efeito médio, quer dizer, aquele índice que decompõe o IRT. Então, tem aí o valor do reajuste tarifário anual econômico de 7,58%, que é basicamente aqui, o que impacta mais é a variação dos encargos. De novo, como estamos aqui refletindo a posição de março de 2013, então, de 2012 para 2013, houve uma redução importante dos encargos, por isso que o reajuste é tão negativo, basicamente, em função da redução dos encargos, que é 9,70 negativo. Depois, entra os demais itens aí de parcela A, que chega a 10,07 negativo. A parcela B, que é positiva em 2,49, que traz o reajuste econômico para 7,58 negativo. Computados financeiros do ano e retirado do ano anterior, que chega aos menos 11,86. Isso aí, como eu já expliquei, os itens seguintes, a partir do 15, explica exatamente a variação que se der basicamente aos encargos, CDE e outros fundos setoriais, que eu não preciso me repetir. Parcela B, então, no item 20, os custos da parcela B representam 87,91%, é uma anomalia para as permissionárias, de modo geral, essa, em especial, a parcela B tem uma participação muito significativa. Da receita econômica da permissionária, na atualização da parcela B, considerou-se a variação do IPCA, que é o índice das cooperativas, que foi 6,31 no período, menos o fator X, que foi 3,15. Isso que foi usado para atualizar a parcela B. O incremento desses custos responde por 2,49 positivo, no total de menos 7,58, que é componente de reajuste tarifário econômico da permissionária, como já explicado. Aí tem os componentes financeiros, que é basicamente também a diferença dos encargos. Depois vem a composição da receita, o item 23, que é aquele gráfico tradicional, e como já foi comentado, a parcela B da permissionária, dado o subsídio que existe tanto na energia como no fio, ela tem uma proporção muito diferente da distribuidora, quase tudo parcela B. Na construção, então, do gráfico, foram considerados aí nos segundos tributos, também sobre a receita, que modificam um pouco. Passa o dispositivo, diante do exposto do que consta do processo, voto pela aprovação da resolução homologatória, com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual a ser aplicado às tarifas das séries, a partir de 22 de março de 2013, de forma retroativa, que representaria um efeito médio de menos 11,86% sobre as tarifas dos consumidores, sendo composto pelo índice médio de reajuste econômico de menos 7,58, acrescido do índice médio correspondente aos componentes financeiros, incluído nesse reajuste de 2013, no total de menos 1,16%, e descontando-se o índice médio de 3,12% relativo aos componentes financeiros considerados no processo tarifário anterior. E também fixar as tarifas de suprimento do supridora ampla para a permissionária séries. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu promologar o reajuste tarifário anual a ser aplicado às tarifas das séries, a partir de 22 de março de 2013, ou seja, um efeito retroativo, que só vai se materializar no reajuste de 2014, 22 de março, de forma retroativa, que representaria um efeito médio de menos 11,86% sobre as tarifas dos consumidores. e também fixar as tarifas de suprimento da supridora ampla para a permissionária. Próximo dia. Próximo dia.